Saiba quem será o suplente do vereador Tiarles Santos na Câmara de Uberlândia. Posso disser que o Túlio será na próxima segunda-feira, 20, no gabinete da Presidência do Legislativo. Ele assume lugar de parlamentar, que morreu pela Covid-19 nesta sexta-feira, 17. Assista agora em Últimas Notícias. O suplente de Tiarles Santos, morto nesta sexta-feira, 17, devido à Covid-19, será Sérvio Túlio Félix Simões Filho, PSL, de 32 anos. Segundo a Câmara Municipal, a posse do novo vereador ocorrerá na próxima segunda-feira, 20, às 9 horas, no gabinete da Presidência. Sérvio Túlio é natural de Uberlândia e declarou ao Tribunal Superior Eleitoral ser representante comercial e ter o ensino médio completo. Ele é solteiro e nasceu em 22 de março de 1989, em Uberlândia. O G1 procurou o futuro vereador para saber quais serão as prioridades dele na Câmara, mas Sérvio Túlio não quis se pronunciar na ocasião e pediu para fazer contato na segunda-feira. Na cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.